Em Patos de Minas não se fala em outra coisa O cancelamento do show do Gustavo Lima, né? E teve quem não gostou Muita gente já esperava desde o ano passado o cantor Gustavo Lima entre as atrações da Fenamílio 2016 Aquele aqui de perto, todo mundo quer ver, né? A esperança é que ele viesse O anúncio foi feito ontem pelo presidente do Sindicato Rural de Patos de Minas Segundo ele, Gustavo Lima desistiu do show Porque não gostou do espaço definido para a apresentação Ele alegou que não gostaria de cantar na arena Que gostaria de cantar na Praça Parque Mas como não foi possível a gente fazer uma permuta de palco Que já estava desde sábado, já o lançamento da festa Já decidido que ele cantaria na arena e o Hélio Safadão na Praça Parque Então infelizmente a gente não pôde atender o pedido dele Ele achou melhor cancelar o show dele Mas o comunicado do sindicato era só o início da polêmica Pouco tempo depois, o cantor usou as redes sociais Para rebater os organizadores da Fenamílio Ele disse que o motivo da desistência foi a mudança na data do show Segundo o cantor, a apresentação estava previamente marcada Para o dia 28 de maio e não dia 27 Como anunciado pelo sindicato rural E devido a outro show já fechado na mesma data O cantor teve que desistir da Fenamílio 2016 O assunto repercutiu muito na internet e fora dela também Eu achei ruim porque ele era uma atração que era sempre esperada na Fenamílio Por ser da região, todos os patentes esperavam ele na Fenamílio Na manhã desta quinta-feira a polêmica continuou O sindicato rural divulgou parte do contrato assinado pelo empresário do cantor Com a confirmação da data do show 27 de maio de 2016 A Fenamílio 2016 será de 20 a 29 de maio Cerca de 450 mil pessoas deverão passar pelo parque de exposições Durante os dias da festa Ao todo serão 24 shows E no lugar de Gustavo Lima Luan Santana foi contratado para fazer o show no mesmo dia e local Na internet o cantor divulgou que deverá se apresentar em breve Aos fãs de Patos de Minas Música